Eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir, eu vou servir a Mariscal, eu não sabia que Mariscal é Marechal. O começo do iPhone, ok? De 1959, essa foto. Original, ok? E aqui a minha idade é de novo, tá? Parabéns. Rodrigo, um exemplo pra todos. Rodrigo, um exemplo de um cara que foi crescendo na vela, em cima de esforço. Estou meio curto pra não perder o acervo, né? O Lelê, ela é a proeira de Mequilo. Falei com ele agora, tá lá no Leste, tá? O vento só pra leite, é bom de beber. O Lelê, irmã de Bruno Martinelli, são os ícones da vela Capixaba, a primeira lá no Convergues, que vem no Cabo Velho. Parabéns, Lelê. Inverte a minha ação. Tá com o Lelê, vai ver dali. Mequilo vai, mequilo vai me dar. Vem pra cá, Lelê. Se você não vier, eu pare a premiação aqui agora. Vem pra cá, Lelê. Vem pra cá, Lelê. Vem pra cá, Lelê. Em segundo lugar, uma vota aqui do senhor Hugo, espero que vocês surguem em torno. E o senhor proeiro, Gabriel Filipe, por favor. Gabriel que é o instrutor de vela, que é o responsável pela vela perdurar e multiplicar no estado. Carregue esse livro no colo, tenho orgulho de falar isso. Parabéns, Gabriel. Pra quem não sabe, foi meu primeiro apoiador, meu primeiro patrocinador na vela, desde 10 anos de idade ali, quando eu comecei. Foi um dos caras que abriu as portas pra mim. Amorim, por ter cedido um espaço preciosíssimo aqui, maravilhoso, tchau. E a gente vai fazer uma premiação hoje diferente. Bom dia, Gabriel. Então, olha só. O Match Race, que a gente fez semana passada, retrasada, né? Foi um evento completamente diferente do que é usual no Brasil. Um evento que trouxe uma... Uma uciferia da chuva, sabe? Domingo. Quando, no domingo, o cara que vende picolé, parou do meu lado, falou assim... Aquele cara tá indo pro lado errado e esse cara está dentro. Falei, acertado. Acertado. A gente conseguiu levar a vela pro público em geral, pras pessoas entenderem o que é a vela. Mas... Filma, se aproximem. William Brown. É o lugar desse campeonato. De novo. Pô, amigo. Tá igual o Vasco, hein? Puta que... Pra você botar sua vez, né? Que desgrava, né? Que você fosse... Que você é planeta, rapaz. William Brown. Segundo lugar. Segundo lugar. Uma foto aqui do seu... Espero que você sorriu em torno. Daí o seu proeiro, Gabriel Filho. Por favor. Gabriel, que é o instrutor de vela. Que é o responsável pela vela perdurar e multiplicar no estado. Carreguei esse vidro no colo. Tenho orgulho de falar isso. Parabéns, Gabriel. Eu fui pra quem no estado foi meu primeiro apoiador. Meu primeiro patrocinador na vela. Desde 10 anos de idade ali, quando eu comecei. Foi um dos caras que abriu as portas pra mim. Obrigado!!